Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar para vocês a nossa próxima live. A próxima live vai ocorrer também numa segunda-feira, dia 2 de maio. Eu vou receber o pastor André. Ele é teólogo, palestrante, pesquisador bíblico e detalhe. Olha o assunto da live. Foi pesquisador da história das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Gente, por que eu chamei o André aqui? Vocês sabem que eu trago muita coisa da história da Assembleia de Deus. Eu trouxe do Pernambuco, Ceará. Eu falo bastante do Ministério do Belém. Mas eu tenho muitas dúvidas, muitas curiosidades sobre a história da Assembleia de Deus de Madureira. Tenho muito material da era Macalão, agora da era Manoel Ferreira. E como foi essa transição? Como que rola essa Conamad, a Convenção da Assembleia de Deus de Madureira? É sobre isso que a gente vai conversar. Então, vocês não podem perder. Dia 2 de maio, 21h, segunda-feira, aqui no meu canal do YouTube, Diário Pentecostal Historiando, com o André, palestrante, teólogo André. Você não vai perder, né? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.